Bom dia pessoal, bom dia meninos, meninas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje, cara, se vocês ficaram com raiva da história da semana passada, da melhor amiga lá que roubou o marido da outra, vocês vão surtar com essa história aqui. Eu já tô avisando, pega o Rivotril, cata os Rivotril tudo aí. Gente, Rivotril patrocina nós, porque tá difícil. Cata os Rivotril, faz um chá de maracujá, de camomila, aí vocês vêm aqui. Aliás, se tiver estressada, deixa pra ver depois esse vídeo. Já deixa aqui seu joinha, deixa um oi Dani e depois você vê mais tarde, porque olha, segunda-feira tá fácil não, hein, pra nós. Vamos lá a nossa história. Bom, se você tá inscrito no canal, não se esqueça de deixar o joinha, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. Se não tá inscrito, se inscreva. Aqui no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo pra você acompanhar todos os vídeos. Tem também, gente, o link do nosso livro, dá tempo ainda de ajudar no Natal Solidário. Tem aqui o primeiro link, vamos lá ajudar. Aliás, eu vou falar com vocês sobre isso num vídeo essa semana ainda, tá? Sobre o Natal Solidário. Então, ajude aí. É um livro que eu escrevi como eu saí da minha ansiedade, da síndrome do pânico, como eu consegui dar a volta por cima aí na minha vida, como eu voltei a dirigir, como eu voltei a andar de avião, como eu voltei a conseguir, né, ter minha vida de volta, porque eu tive muitas fobias. Então, eu conto tudo, tudo lá pra vocês, tá bom? O livro aí é book, então dá pra você comprar. Assim que você comprar, já chega o link do Hotmart pra você e você já pode ler. Eu apresentei alguém aí, né, que você acha que precisa e que tá passando por pânico, ansiedade. Eu acho que vai ajudar muito, muito mesmo a pessoa, tá bom? Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Meu Deus, eu fui usada, roubada e traída por dois homens diferentes. Ela já começa assim. Dani, tudo bom com você? Me chamo Alice e sou uma dessas Alice espalhadas pelo mundo que ama o seu canal. Assisto com bastante frequência os vídeos do canal e vou te falar uma coisa, minha amiga. Haja Rivotril pra aguentar esses vídeos. Tem cada um que nem Rivotril dá conta. Mas vamos lá a minha história, vou fazer um resumão, pois se eu fosse contar cada detalhe da minha vida, não seria uma história. Seria uma novela. Dani, como eu já disse, eu me chamo Alice, eu tenho 47 anos, atualmente estou divorciada. Porém, estou sempre aberta a novos amores, apesar de tudo que eu já passei com os homens da minha vida. Nasci numa família bastante abastada financeiramente. Meu avô começou a vida dele com um pequeno material de construção e em menos de 15 anos ele já tinha uma rede de lojas de material de construção. Meu avô teve meu pai mais dois filhos, Tia Lourdes e Tio Alain. Todos os nomes já estão trocados, tá gente? Tio Alain se formou em direita e se tornou um renomado advogado. Tia Lourdes, assim como meu pai, se formou em administração e junto com meu pai assumiu os negócios do meu avô. Então, logo meu avô se aposentou. Porém, ambos, antes de assumir o controle da empresa, trabalharam em todos os setores da rede antes de assumirem a direção. O que eu acho muito legal, sabe gente? Eu acho que quando você vai assumir algo, que você vai se tornar chefe de algo, você tem que saber aquilo ali, ó. Antes, pra você ter ideia do que você está pedindo aos seus funcionários. Eu acho isso muito legal. Bom, Dani, depois de alguns anos que meu pai estava em frente da rede de material de construção, junto com a Tia Lourdes, o meu pai resolveu investir numa construtora. Ele começou a construir pequenas residências, porém, com o falecimento do meu avô. Meu pai resolveu vender a parte dele da rede de material de construção para a Tia Lourdes e investiu pesado no ramo da construção. Começou então construindo prédios menores e em poucos anos a construtora chegou no seu ápice. Construindo condomínios com diversas torres, sendo que muitos deles eram condomínios clubes, que oferecem excelente estrutura para seus moradores. E na época que meu pai começou a construir esse tipo de condomínio, não existia ainda tanta oferta desse tipo de condomínio no mercado. Isso ajudou bastante o crescimento da construtora do meu pai. Minha mãe nunca se envolveu nos negócios do meu pai e a função dela a vida toda foi cuidar de mim e do meu irmão, que há três anos mais velho que eu. O meu irmão sempre foi o queridinho do meu pai. Sempre ia com ele para canteiros de obras, né? Para ele se habituar melhor no dia a dia da empresa. Já comigo, eu sempre fui mais grudada com a minha mãe e nunca me envolvi nas coisas da construtora. Dani, quando eu completei 23 anos, eu conheci um cara e me apaixonei logo de cara. Gente, vou ser sincera, eu acho que esse é meu mal. Eu me apaixono muito rápido. Inclusive, se eu te contar aqui, por todos os homens que eu me apaixonei, minha história vai durar horas. Por isso, vou focar nos dois principais que me usaram. Nos conhecemos através de uma amiga. Ele tinha uma empresa de publicidade e quando ele soube que meu pai era dono da construtora tal, né? Que ela não quer falar o nome, ele logo ficou bastante próximo de mim. Meu pai gastava valores altos em campanhas publicitárias, principalmente na época de lançamento dos novos empreendimentos. Namoramos durante um ano e engravidei. Assim que descobrimos que eu estava grávida, marcamos o casamento. Meu pai bancou uma hiper festa de casamento para mais de 250 convidados, com a nata da sociedade da minha cidade, políticos e outras pessoas importantes. Para ser sincera, Dani, o que menos tinha na festa eram convidados meus. A maior parte da lista foi elaborada por meu pai e pelo meu irmão, que a essa altura já era vice-presidente da empresa. Assim que nos casamos, passamos 17 dias de lua de mel pela Europa e depois fomos morar num apartamento maravilhoso que meu pai passou por meu nome. A princípio, foi um conto de fadas, né? Porém, com menos de dois anos de casada, Rui, meu ex-marido, começou a plantar bastante. Começou a se meter muito na minha vida, principalmente na parte financeira. Ele começou a impor que eu assumisse algum cargo na construtora e, paralelo a isso, ele começou a me trair com um monte de vagabundas. Porém, Dani, eu fui relevando, pois nosso filho era muito novo e também porque eu não queria expor minha família, né? Eu não queria falar que meu casamento estava sendo um fracasso. Esse homem dentro de casa era arrogante e prepotente. Ele se achava o dono do mundo. Porém, quando ele estava perto dos meus pais e do meu irmão, ele virava um verdadeiro cavaleiro comigo. Durante alguns anos, fui aceitando isso. Porém, depois de sete anos de casada e de algumas humilhações, eu descobri que ele estava bancando uma menina de 19 anos. Isso foi a gota d'água para a nossa separação. Resolvi criar coragem e contar tudo para o meu pai. Falei que Rui me usava como esposa para manter o contrato de publicidade com a construtora e com a empresa de material de construção da tia Lourdes e que eu tinha certeza que ele estava tendo um caso extraconjugal. Falei com meu pai que eu estava querendo me separar e que eu não aguentava mais ser usada por Rui. Meu pai pediu então só um tempo para ter certeza se era aquilo mesmo, né? E meu pai também queria averiguar para ver se era verdade e desmascarar ele também. Então, meu pai me pediu que eu não contasse nada Rui sobre aquela conversa. Bom, pouco mais de um mês depois disso, meu pai me chamou na sede da construtora, tá? E me disse que tinha um amigo dele, Léo, policial aposentado, que também trabalhava como detetive. Era daqueles policiais que faziam meio que um serviço de capanga do meu pai. Nessa hora, eu já sabia que a conversa ia ser relacionada ao Rui. Então, quando ela chega na construtora, tá o pai e esse cara. Assim que meu pai me apresentou ao Léo, ele pediu ao Léo para mostrar o material que ele tinha conseguido. Nessa hora, Léo abriu uma pasta e começou a me mostrar um monte de fotos de Rui com essa menina de 19 anos. A princípio, cheguei até a achar que a menina era menor de idade. Mas, Léo também já tinha puxado a ficha dessa menina. Bom, a foto dela com o Rui em restaurantes, em cidades próximas à nossa. Eles entrando e saindo de um hotel. Foto de Rui chegando na casa da mãe da menina. E mais várias outras provas. Inclusive, Dani, Léo teve acesso ao contrato de aluguel do apartamento em que a menina morava. E o contrato estava em nome de Rui. E, pasmem, nesse contrato, eu era fiadora. Com certeza, ele falsificou minha assinatura. Dani, a cada coisa que Léo me mostrava, eu ficava mais furiosa. Falei com meu pai, que não queria ficar mais nem um minuto ao lado daquele vagabundo. Foi então que meu pai perguntou se eu concordaria em deixar ele organizar tudo para dar um basta naquela sacanagem toda. Gostei do seu pai. Ele disse então que ele iria ligar para Rui, chamar Rui para uma reunião lá na sede da empresa, com pretexto de que ele queria conversar sobre uma nova campanha. Falei que concordava, mas que queria resolver aquilo quanto antes. Ele então me pediu dois dias para organizar tudo. Só me pediu para não tocar em absolutamente nada com Rui e que eu não deixasse transparecer nada. Pois eu poderia estragar tudo e perguntou se eu tinha certeza se era isso mesmo que eu queria fazer, dar um fim no meu casamento. Falei com meu pai que eu não tinha mais dúvidas e que sim, eu não queria mais ficar casada, pois eu não aguentava nem olhar mais para a cara de Rui. Que há muito tempo a gente não vivia mais como um casal. E nessa hora meu pai até me repreendeu por não ter contado a ele antes. Dani, passei dois dias terríveis. Eu não conseguia sequer olhar para a cara dele dentro de casa. Mas meu pai tinha me pedido sigilo absoluto, então aguentei com muito esforço esse sacrifício. Bom, quando passou esses dois dias, meu pai me ligou e falou que já tinha agendado a reunião com Rui para tratar da suposta campanha de publicidade. Pediu para que eu chegasse na sede da construtora meia hora após o horário que ele marcou com Rui. Quando deu a hora de eu entrar na sala do meu pai, eu assisti uma cena que eu jamais esquecerei. Rui estava de joelhos na frente do meu pai implorando perdão. Meu pai começou a falar um monte para ele. Falou que ele era um safado, que ele ia se arrepender de cada maldade que ele tinha feito comigo. Na hora que Rui me viu, ele começou a me pedir perdão, começou a dizer que me amava e eu comecei a gritar com ele falando que ele nunca me amou. Que ele só se aproximou de mim por conta do dinheiro do meu pai e que não tínhamos mais nada com aquele casamento, que eu queria acabar aquele casamento. Bom, foi na hora então que meu pai ligou para a secretária dele e mandou Léo, o policial aposentado, entrar na sala. Assim que Léo entrou, meu pai mandou Léo acompanhar Rui até o apartamento para que Rui recolhesse as trouxas dele. E ainda deu uma ordem para que Rui não levasse nada além das roupas dele. Que ele estava proibido de tirar qualquer objeto de dentro do apartamento, que não fosse as roupas dele. Mas que antes de a gente ir para o apartamento era para ele assinar um destrato do contrato entre a empresa dele de publicidade com a construtora do meu pai e também com a rede de materiais de construção de Tia Lourdes. Nessa hora Rui quis falar mais grosso e falou que meu pai não tinha esse direito, que ele precisava consultar o advogado dele. Nessa hora Léo colocou o dedo na cara de Rui e falou ou você assina isso agora ou eu te levo para a delegacia para você falsificar por que que você falsificou a assinatura de Alice no contrato lá de aluguel da vadia de 19 anos. porque ele tinha falsificado a assinatura de Alice como fiadora, vocês lembram, né? Bom, sem alternativa... Gente, adorei seu pai. Adorei esse Léo. Ah, por mais pais e Léus assim. Dani, sem alternativa, Rui assinou o destrato e seguimos para o apartamento. Chegando no apartamento, a menina que tomava conta do meu filho já tinha levado ele para a casa da minha mãe. Entrei no nosso quarto e fui direto para o close e comecei a jogar as coisas dele no chão. Comecei a pisar nas coisas dele, comecei a mandar ele pegar as tralhas dele o mais rápido possível. Assim que ele pegou as coisas, ele quis abrir o cofre para pegar uns relógios dele e uma pequena quantidade de dinheiro que ele tinha guardado. Nessa hora Léo colocou a mão na cintura e deixou bem claro que conforme meu pai tinha mandado, ele só levaria dali as roupas dele, pois nada ali dentro pertencia mais a ele. Rui saiu lá de casa carregando as coisas em trouxas de roupa, pois nem malo deixei ele levar. Depois de algumas semanas, Dani, assinamos o divórcio. Meu pai autorizou que Léo levasse para Rui seus relógios e seu dinheiro que estava guardado. Porém, até o carro meu pai tomou dele, pois era de Alice, né, o carro. Dani, depois dessa péssima experiência que eu tive no meu casamento, eu fui morar na casa dos meus pais com meu filho. Eu nunca mais quis saber de casamento. Tive alguns paqueras, alguns amoros, mas nada sério. Bom, em 2014 meu pai faleceu. Ele teve um infarto fulminante enquanto ele jogava tênis com um amigo. Então, fiquei lá morando com a minha mãe há algum tempo, mas resolvi viajar um pouco para organizar minha vida. Tive alguns problemas com meu irmão por conta do inventário. Acabei me estressando bastante. Nesse período, meu filho estava fazendo intercâmbio fora e achei melhor sair da casa de mamãe. Então, resolvi vender um dos imóveis que eu herdei e passar alguns meses viajando para Madri, Barcelona, Praga, Bruxelas, Amsterdã, Munique, Londres. E lá em Londres, Dani, eu fiquei com a intenção de ficar em torno de 15 dias. Porém, logo que eu cheguei, me apaixonei terrivelmente de novo. Então, resolvi estender minha estadia em mais alguns meses. Me matriculei num curso de inglês para poder aperfeiçoar melhor o idioma e também usar de pretexto para minha família, o que eu estava fazendo em Londres, né? E até comigo mesmo, né? Até comigo mesmo, eu me enganava que o pretexto era estudar para ficar mais tempo na Inglaterra. Foi nesse período que conheci Cambani. Essa tal pessoa porque eu me apaixonei novamente. Um angolano, 1,93m, lindo. Ele era aproximadamente 10 anos mais novo do que eu. Trabalhava num pub na Zona 1, em Londres. Dani, a princípio, ficamos só amigos. Mas, quatro dias antes de eu voltar para o Brasil, aí ela bota, até então, eu não tinha decidido estender minha estadia. Ela ia embora, né? Nós tivemos nossa primeira noite de amor. Foi tão maravilhoso. Esse homem me deixou louca. Ele tinha uma pegada que nenhum outro homem que eu tinha ficado até hoje tinha. E depois desse dia que ficamos juntos, eu resolvi, então, me matricular no curso e aprimorar meu inglês. E restiquei minha estadia em Londres. Como ela tinha... Ela já ia embora, então, ela resolveu fazer um curso de inglês de três meses, tá, gente? Aí ela se matriculou nesse curso. Dani, durante esses três meses, ele praticamente se mudou para o meu estúdio que eu aluguei. Estúdio é como se fosse um kitnet no Brasil, tá, gente? Começamos a ter uma vidinha de marido e mulher. Como eu estava muito carente pelo falecimento do meu pai, também vulnerável por causa das brigas que eu tinha tido com minha família, me entreguei de corpo e alma a ele. Bom, depois do... Depois... Desde o início, eu sabia que a nossa diferença social era enorme. Cambani sempre se vestia bem. Em nenhum momento ele deixou a passar a impressão que ele era mau caráter. Muito pelo contrário. Nesse tempo que ficamos juntos, ele não deixou de cumprir seus compromissos profissionais nenhum dia no pub que ele trabalhava. Ele sempre chegava em casa com uma flor, com um vinho ou com alguma lembrancinha. Porém, eu acho que meu grande erro na relação foi começar a contar pra ele a situação da minha família. Então, eu não sei se a princípio ele também chegou a se apaixonar por mim, ou se assim que ele soube que eu tinha uma situação financeira boa, ele se mostrou apaixonado e já fez que... Tipo, que ele já fez o que aconteceu lá na frente, que a gente vai contar agora, de uma forma premeditada. Então, a princípio, ele não sabia quem ela era, né? Que ela é de uma família muito rica, gente. Então, quando ela começa a contar pra ele, né? Ah, meu pai tinha uma construtora, herdei uma construtora, herdei vários imóveis, isso e aquilo. Ela não sabe se o cara já confabulou tudo na cabeça dele, de forma premeditada, ou não. Bom, enfim, passamos três meses ótimos em Londres. E quando estava chegando a data de eu voltar pro Brasil, eu fiz uma proposta dele vir comigo. Propus dele passar uns meses no meu apartamento, e caso desse certo, a gente montaria algo no Brasil pra ele trabalhar. Ele se animou com a ideia, porém, começou a colocar vários obstáculos, sendo que o principal deles foi que ele não podia ficar sem trabalhar, pois ele tinha um empréstimo que ele pagava em Londres, e também ele ajudava a mãe dele em Angola. Bom, nessa hora, o amor que eu estava sentindo por ele falou mais alto. Perguntei a ele de quanto ele precisava pra quitar esse empréstimo e para ajudar a mãe. Ele me disse, então, que o empréstimo era de 30 mil libras, e que ele ajudava a mãe dele mensalmente com uma quantia em torno de mil libras. Gente, a libra tá sete reais. Então, só aí de empréstimo era o quê? Mais de duzentos mil reais. E por mês ele ajudava a mãe dele por torno de mil libras. Que eu não acredito que ele ajudava em mil libras, se ele trabalhava num pub, ele não devia ganhar nem isso por mês. Ou um pouco mais. Como que ele pagava aluguel e tudo, não mandava mil libras pra mãe, papo furado já, né? Em Angola, mil libras é muito dinheiro. Bom, mas foi então que eu cometi um ato... Gente, desculpa a minha voz, tá? Minha garganta tá um pouco... tapada hoje. Foi aí que eu cometi um ato impensado e falei com ele que eu quitaria o empréstimo e ajudaria a família dele enquanto ele estivesse no Brasil. Gente, eu tava apaixonada por aquele homem. O que eu sentia por ele, eu não tinha preço. Então, eu resolvi, né? Ela queria pagar pra ver. Até que... O que que ela fez, gente? Ele tinha uma conta no banco, que inclusive é o mesmo banco que eu tenho conta em Londres. E ela mandou 40 mil libras para a conta dele. Para quitar o suposto empréstimo e também pra ele ajudando a mãe dele mensalmente assim que eles, né? Fossem para o Brasil. Assim que chegamos no Brasil, minha família começou a me chamar de louca. Que eu só poderia estar com problemas psiquiátricos e fazer uma insanidade de colocar alguém dentro da minha casa sem eu sequer conhecer direito. Que eu tinha arrumado um gigolô pra eu bancar. Nesse período, eu rompi com minha família de vez. Inclusive com meu filho. E fui viver minha vida com meu angolano. Levei ele pro Nordeste. Nos hospedamos num resort por 10 dias. Fomos ao sul do país, para Gramado. Passamos mais alguns dias viajando pelo Brasil. Porém, Dani, assim que chegamos no Brasil, ele começou com o papo que a mãe tinha adoecido em Angola. E comecei a dar a ele cada vez mais dinheiro para ajudar nas supostas despesas médicas. Começamos também a ter algumas discussões, pois ele começou a beber bastante aqui no Brasil. E como ele já viu que eu estava de 4 pneus arriado por ele, né? Em qualquer discussão que a gente tinha, ele me chantageava e falava que ele iria voltar para Londres. Cada vez que ele fazia essa chantagem, eu cedia mais e mais. E liberava cada vez mais dinheiro pra ele. Dani, um certo dia, ele tomou um porre tão grande dentro do meu apartamento, que no outro dia, quando ele estava sóbrio, eu falei que se fosse pra continuar daquele jeito, eu preferia que ele voltasse para Londres. Ele me pediu mil desculpas, falou que aquilo não ia se repetir, que ele estava, sim, desajustado, porque ele estava muito preocupado com a mãe dele, que ela estava sendo despejada da casa que ela morava. Falei que ele não precisava beber por isso, pois, assim como eu já tinha feito outras vezes, eu ajudaria ele de novo. Bom, e foi aí que eu coloquei na mão dele mais 100 mil reais. Depois disso, ele ficou um doce por um tempo. Chegamos até a fazer planos de comprar uma pousada no Nordeste e morar por lá. Porém, Dani, depois de algumas semanas que eu tinha colocado esse dinheiro na mão dele, eu tive que fazer uma viagem para o estado próximo ao meu, para resolver a situação de um terreno que eu estava colocando à venda. Ele falou comigo que ele preferia não ir para ficar estudando melhor sobre a viabilidade da gente montar a tal pousada. Então, ele começou a fazer alguns orçamentos, essas coisas. Boa, nesse período, ele já estava bastante habituado ao Brasil. Eu também já tinha comprado um carro para ele e ele já se virava sozinho. Dani, eu nunca desconfiei de nada, muito pelo contrário. Eu fiquei muito feliz com a dedicação dele em construir a vida ao meu lado. Me dá um rivotril, gente. Nessa brincadeira, ela já perdeu aqui uns 400 mil reais, né? Estou ficando com falta de ar. Bom, quando voltei da viagem, eu tive um dos piores sentimentos que eu já tive na minha vida. O sentimento que eu fui novamente uma idiota e que novamente eu tinha sido usada por um homem. Presta atenção, gente, agora no que aconteceu. Olha só. Ela foi para a viagem. Ele falou que ele não iria para essa viagem porque ele ia ficar cuidando das coisas da pousada, que eles pretendiam abrir. Então, ela vai sozinha para essa viagem. O cara já tinha limpado ali o quê? Quase, sei lá, quase 400 mil reais dela. Fora dinheiro que ela deve ter dado todos os dias, né? Essas coisas. Aí, ela volta da viagem, tá? Dani, eu tinha sido literalmente roubada. Esse homem limpou as coisas dele, da casa. Levou uma belíssima quantidade em euros, reais, libras e dólares que eu tinha em casa. Além de levar algumas joias caríssimas minhas. O cara foi embora, gente. Sumiu. Levou as coisas tudo. Roubou. Eu fiquei arrasada por ele ter feito isso comigo. E ela começou a ter mó vergonha também, né? Porque como que ela ia... Se ela fosse para a delegacia e tudo, ela estava com vergonha de falar, né? E mais uma vez eu tive a certeza que aquela pessoa só queria se aproveitar de mim. Eu tive tanta vergonha do que aconteceu que eu não tive coragem de contar para ninguém da minha família ocorrido. Simplesmente falei que a gente tinha terminado o relacionamento e eu ainda tive que ouvir dos meus familiares que eu tinha tido uma ótima atitude por ter terminado com ele. Eu sofri muito calada por um tempo. Engordei muito. Comecei a ter problemas de diabetes tipo 2, hipertensão, insônia. Isso faz algum tempo que ocorreu. Até hoje eu faço uso de medicamentos controlados. E há pouco tempo atrás também comecei a fazer terapia para tentar me conhecer um pouco melhor e entender por que que os homens só se aproximam de mim para me usar. Daí a única coisa boa disso tudo é que hoje eu vivo em paz com meu filho. Também com a minha mãe e com meu irmão. E com meus outros familiares, né? Eu acredito que eu ainda não estou preparada para me envolver com outro homem. Pois eu ainda não tenho segurança que alguém vai se aproximar de mim pelo que eu sou. Mas sim pela minha condição financeira. Nunca mais eu tive notícias de Kambani. A única coisa que eu consegui descobrir é que ele embarcou para Joanesburgo depois que ele me roubou. Que é na África do Sul, né? E por incrível que pareça, Dani, no início, eu fiquei com mais raiva de ter sido abandonada do que ter sido roubada. Mas eu acredito que isso aconteceu porque eu nunca soube me valorizar como mulher. E também eu nunca soube valorizar o dinheiro que eu herdei. Espero que um dia eu possa encontrar alguém que me ame de verdade. E que não coloque meus bens materiais à frente do amor. E que quem saiba eu possa construir uma família feliz, onde dinheiro não seja o mais importante. Bom, vou ficando por aqui. Deixo um caloroso abraço para você, para as Alices. Por favor, meninas, não me julguem por ter sido tão otária e tão idiota durante boa parte da minha vida. Um beijo para todas vocês. Ai, Alice, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Eu imagino, assim, o trauma que você ficou. Nossa, é muito ruim, né? Ser roubada, enganada. Saber que uma pessoa está com a gente ali por interesse, né? Eu acho que... Bom, fazendo um breve relato do que você contou. Normalmente, quando a gente quer dar muita coisa para alguém, é porque a gente não tem segurança de achar, por exemplo, na sua posição, né? Você tem muito dinheiro. Então, talvez, você ache assim, ah, eu não sou o suficiente para o homem estar comigo. Então, a gente meio que tenta comprar aquela pessoa, né? Tem homens que fazem isso com mulheres também, né? Eles acham, ah, não sou o suficiente para estar do lado dessa mulher e tenta comprar a mulher de várias formas. E tem isso ao contrário também. Então, eu acho que é ótimo você estar fazendo uma terapia porque isso aí vai te mostrar que você não precisa dar as coisas para as pessoas. Você não precisa dar dinheiro. Você não precisa, né? Tá ali comprando a companhia da pessoa. A pessoa tem que estar do seu lado por ela querer. E claro que o Kanban aí, ele usou de uma forma, né? Que eu acho que é uma das formas, assim, mais singelas, né? Lógico, no final não, que ele vai lá e te rouba, né? Mas, assim, no começo, ele começa assim, ah, eu não posso ir porque eu não posso parar de trabalhar. Então, ele sabe que você tem dinheiro e você quer a companhia dele. O que você vai falar? Não, eu banco aí. Quanto você ganha por mês? Não, vão comigo que eu ajudo sua família, né? Depois, ah, eu tinha um empréstimo. Não posso ir porque eu tinha um empréstimo. Então, hora nenhuma, você acaba sentindo assim, nossa, mas ele nunca me pediu dinheiro. Mas, indiretamente, ele sempre te pediu dinheiro, né? Contando essas histórias, óbvio, né? Mas eu acho que na cabeça da pessoa é meio que... Não, ele nunca me pediu nada, né? Ele simplesmente falava que ele não podia, eu queria a companhia dele. Mas, lógico, como você disse... Olha o barulho. Ele sabendo que você estava de quatro pneus arriados por ele, ele sabia que se você tinha condições, você ia acabar bancando isso aí pra ter ele do seu lado, né? É triste, né, gente? É triste também. Eu entendo você de não querer dar queixa e tal, porque tem aquela coisa, né, da vergonha na hora. Nossa, todo mundo me avisou e eu fui passada pra trás. Lembra que eu contei pra vocês do meu mundo gringo? Quando muita gente me falava também, né? Ah, Dani, esse cara não presta, não vale nada. Eu achava que minhas amigas estavam com inveja, né? E quando meu casamento começou a fracassar, eu tinha muita vergonha de me abrir com elas, porque eu pensava assim, nossa, que otário que eu fui, né? Todo mundo via o que eu não via, né? Então, é mais ou menos esse sentimento que a gente tem, né? Nossa, que burra que eu sou, né? Eu não vi isso. Todo mundo viu e eu não vi, né? Mas, olha, eu acho que você está certíssima de fazer terapia, de aprender a se amar, sabe? Se amar mais que isso é um pouco de... Você precisa de amor próprio. Você tem que entender que as pessoas estão do seu lado porque elas gostam de você, porque elas te amam, né? Você tem que ter pessoas assim do seu lado. Não achar que tem que ter pessoas do seu lado. Não, peraí, eu vou comprar. Essa pessoa está do meu lado porque eu levo ela pra passear, porque eu levo ela pra viajar, porque... Não, as pessoas têm que estar do seu lado porque elas gostam da sua companhia, né? Eu acho que a terapia, sim, vai te ajudar muito a entender isso, tá bom? E desejo de coração que você... Bom, você falou que isso já tem um tempo, mas que você consiga superar, porque eu imagino o trauma. Você não fala aqui quanto, mas eu imagino que ele deve ter levado uma boa quantia de dinheiro sua, né? Já tinha levado aí de uma forma, igual eu disse pra você, né? Sem querer te pedir, já pedindo. E depois ainda faz esse roubo aí. E claro que ele já estava com tudo premeditado, né, gente? Passagem pra viagem. Claro que esse cara já estava assim... Já sabia onde estavam as suas coisas, né? Já tinha sua confiança. Então, com certeza ali, ele já tinha tudo premeditado na cabeça dele. Na primeira oportunidade, né? Já pegou suas coisas, se mandou pro aeroporto, foi embora. E como é que acha esse homem, gente? Não acha, gente. Sabe? É complicado. Se quando rouba a gente, tá no mesmo país, já é difícil pra encontrar, imagina um cara que roubou, pegou um avião e foi pra Joanesboro, né? Complicadíssimo isso. Mas eu sinto muito, 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 muito pelo que aconteceu com você. Eu sei que às vezes, né, o amor deixa a gente cego mesmo, a gente acaba não enxergando, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, mas eu fico feliz de você estar se tratando não só por causa desse caso, mas como o caso do primeiro marido, né? Que eu adorei, cara. Adorei a atitude do seu pai lá, do policial. E realmente, eu acho que quando... Sei lá, eu nunca tive tanto dinheiro, assim, né? Mas realmente, quando a gente tem muito dinheiro, deve dar uma insegurança, né? Mas, pô, essas pessoas estão... Peraí, estão me aproximando de mim. Por quê? Porque elas realmente gostam de mim, porque elas gostam da minha companhia, porque elas gostam de estar comigo, ou porque, né, elas querem dinheiro ou algo parecido, sabe? Bom, interesse, minha filha, tem em qualquer, sabe, em qualquer canto nesse mundo. E é muito triste quando a gente se sente usada, né? Mas, bom, eu acho que você teve aí... Infelizmente, eu sei que você teve uma perda grande, mas que bom que também foi, né? Tchau, vazou. Tenho certeza aí que você tem muito mais do que isso. Hoje, você tá aí com o seu filho, com a sua família, seu irmão, né? Sua mãe. Mete a cara aí nos seus negócios. Você tem um império aí que você pode, né? Tomar conta. E... E se tornar aí, deixar a sua autoestima elevada, né? E ter certeza que você não precisa de pessoas do seu lado que só queiram, né? Te sugar. Mas pessoas que queiram estar do seu lado porque gostam de você. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E, gente, deixa o comentário pra ela aí. Quero muito ler o comentário de vocês sobre essa história. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.